Qual o melhor banco pra você investir nos CDBs? Será o Banco Almecer ou o Banco Master? Vamos falar sobre isso. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois bancos, um que eu gosto e o outro que eu não gosto tanto. E também, pra todo investidor de CDBs, LCIs, LCAs, eu vou falar também de uma planilha de conversão de taxas, que você pode transformar CDBs em LCIs, taxas de LCIs, LCAs em taxas equivalentes de CDBs, ou então CDBs pós-fixados em CDBs pré-fixados. Enfim, eu fiz uma planilha de conversão de taxas totalmente gratuita pra você e o link tá aqui na descrição. Quando você abre a sua corretora, provavelmente você se depara com vários tipos de bancos pra investir, não é mesmo? Pois é, e você vê produtos de CDBs, LCIs, LCAs. E aí você vê uma série de bancos com uma série de taxas, enfim. E como é que você toma a decisão de investir ou não investir? Você olha a qualidade do crédito daquele banco, né? Você olha o balanço do banco, a alavancagem, pra saber se é bom investir ou não. Hoje eu vou falar sobre dois bancos que são muito encontrados na plataforma das corretoras. E no final eu vou falar pra vocês em qual eu investiria, se é no Banco ABC ou se é no Banco Master. Vamos lá! Vamos começar falando do Banco ABC. O Banco ABC, tô olhando aqui o relatório do Renda Fixa Pro, ele foi fundado em 1989, então é um banco que atua há vários anos no Brasil. E ele é voltado à concessão de crédito pra empresas de médio e grande porte. Então, imagina as grandes empresas e as médias empresas que podem pegar um financiamento, por exemplo, no Itaú, no Bradesco, o Banco ABC, ele entra como uma alternativa competitiva, né? Pra bancos desse porte. Então, ele é um banco relativamente grande, assim, claro, não como esses bancos de varejo, mas um banco relativamente grande, porque empresta um volume maior, né? Não é varejinho de cada um pega um poquitinho, são boletas um pouco maiores. E aí ele tenta diversificar em vários setores e tal, pra fazer esses empréstimos e ter a sua rentabilidade. Olha aqui, nesse gráfico, como que tá a carteira de crédito deles. Você vê que ela é bem pulverizada em vários setores, então tem construção civil, agronegócio, energia, comércio, setor financeiro, enfim. E vários outros setores. Porque o que ela tenta fazer é exatamente um pool pra não ficar muito exposta a um setor específico e aí acontece alguma coisa naquele setor e aí eles não conseguem pagar, né? É importante dizer também que eles vêm adotando desde 2010, aliás, desde bastante tempo, uma estratégia de crescimento da carteira de crédito. A maioria dos bancos que eu analiso tem adotado essa estratégia, né? De crescimento da carteira de crédito. E o Banco ABC também. Mas ele é um banco que cresce com muita cautela. Eu já vi bancos na história que decidiram de um ano pro outro dobrar a carteira de crédito. E aí isso muitas vezes gera problema. O Banco ABC, ele vai crescendo aí na mesma toada. Às vezes aumenta um pouquinho, às vezes mantém, né? Mas aí por volta da mesma toada de crescimento, que é um crescimento bem consistente. E claro, quando a gente olha o crescimento da carteira de crédito, o que a gente tem que olhar? O percentual da carteira DH. O que é isso? O Banco Central, ele pede para os bancos classificarem o rating dos empréstimos que eles fazem. E quando começa com duplo A, depois A, B, C, D, enfim. E aí quanto mais vai atrasando essa carteira de crédito, mais eles têm que provisionar esse crédito como PDD no balanço. Então uma carteira que aumenta o seu DH, vai aumentar também o provisionamento de default, né? De não pagamento. E consequentemente esse provisionamento vai diminuir o lucro. Então muitas vezes se o DH subir muito, essa carteira pode ter um prejuízo. Então olha só, o Banco ABC cresceu muito o DH no primeiro semestre, né? Note que o DH girava em torno de 4% da carteira. Então ele estava acostumado a lidar com o tipo de empresa cujo rating ficava, o rating ruim de DH ficava em torno de 4%. Mas olha como subiu, né? Quase dobrou. Vamos ver o que aconteceu com a rentabilidade do banco. Será que essa piora de rating refletiu numa piora do resultado? Quando a gente vê aqui as despesas com PDD, a gente vê que elas cresceram, né? Em termos absolutos, quando você tem, claro, o aumento da carteira de crédito, você vai ter um aumento do PDD também, mesmo que você mantenha o mesmo PDD, né? Porque você tem agora uma carteira maior. Quando você olha o PDD em percentual da carteira de crédito, você vê aí já mais um cenário de estabilidade. Então por isso que é sempre bom comparar os percentuais. E a margem financeira, mesmo depois do PDD, tem aumentado do Banco ABC. O que significa o quê? Que por um lado ele pegou o crédito de empresas mais arriscadas, mas de repente por outro lado ele colocou um spread maior. Tal que a resultante disso foi um aumento da margem financeira. Então o que parece, olhando esses dados, é que de fato ele fez uma estratégia que deu certo, né? Quando a gente olha o lucro líquido, a gente vê um lucro também subindo e um ROE, né? Também alto em torno aí dos 16% e portanto acima do CDI. E aí também isso é bem legal. Índice de Basileia em torno de 15%, que é um índice bem legal. Lembrando que o limite do Banco Central é entre 10,5% e 11%, então tá bem acima, né? E caixa em torno de 3,7 bi. Então se você juntar tudo isso, você tem um banco que controla bem o nível de crédito, tem créditos bem pulverizados, atua há vários anos no mercado e com ROIs consistentes, né? Com lucros consistentes, com margem consistente. Um banco até bem cauteloso aí na sua tomada de decisão. Não é muito alavancado, tem uma Basileia alta e assim vai. Então é um banco que eu gosto de investir. Agora vamos olhar pro Banco Master. Vocês vão ver que o Banco Master, ele é bem diferente do Banco ABC. Ele atua em outro nicho, né? E aí tem um jeito diferente de se posicionar. Por exemplo, eu peguei aqui pra gente dar uma olhada o relatório de rating do Banco Master, feito pela FIT. A FIT colocou o Banco Master em BBB menos. Quando a gente olha a escala de rating, o BBB menos, ele é o último grau de investimento que ainda pode ser considerado com alguma qualidade. A partir do próximo pra baixo, entra em categoria especulativa, né? Então, segundo a FIT, é um banco bem mais arriscado. Um banco aí que tá quase em categoria especulativa. E aí vamos entender por quê. Quando você olha aqui as coisas que a FIT fala sobre os fundamentos do Banco Master, eles incluem, por exemplo, uma estrutura complexa, né? Ele fala que eles consideram que eles não têm todas as informações pra avaliar, porque, por exemplo, alguns investimentos do Banco Master são feitos através de fundos ou FIDICs, que você não consegue direito medir o risco. Então, se você não consegue direito medir o risco, pode acontecer de um risco que você tá precificando como sendo ok, na verdade, ser super arriscado. Tá falando que ele, na verdade, não sabe. Então, é uma estrutura de capital complicada e isso aí é um ponto negativo, digamos assim, na possibilidade de você analisar direito essa carteira. Além disso, na carteira de crédito do Banco Master, 62,4% são relacionados a precatórios. Geralmente, esses precatórios são federais. Os precatórios federais, eles não têm problema de crédito no quesito risco de crédito, né? Porque é governo e o governo vai pagar. Agora, o grande problema dos precatórios é quando vai pagar, né? Porque você imagina que vai pagar numa certa data, mas aí a justiça atrasa, por exemplo, paga numa outra data. E como é que você contabiliza isso no balanço? Então, tem uma questão aí que é uma dificuldade maior de você prever esse resultado, sendo que a grande maioria da carteira deles, né? Tá em precatórios, que é 62,4%. Depois, você vem com um percentual de crédito consignado, o que é positivo, né? É bem positivo, em torno de 20% da carteira consignado. E aí, depois, você vem com empréstimos corporate, financiamentos habitacionais, que tá quase zero. Era uma carteira que eles tinham muito no passado, mas eles fizeram um run-off, né? Acho que chama. E aí, hoje em dia, eles têm quase zero. Não sei se vocês lembram, mas o Banco Master, hoje, era o antigo Banco Máxima. No passado, o Banco Máxima tinha bastante prejuízo no balanço, né? Era um banco que ainda tinha dificuldade aí com esse tipo de crédito, de achar um nicho bom pros seus empréstimos. E aí, ele veio fazendo várias reestruturações pra poder atuar nesse novo nicho, né? Nessa carteira aí de precatórios e consignado. Nesse novo nicho, parece que vieram, tem até no relatório aí da FIT, que vieram pessoas muito competentes pra tratar dessa nova atividade. Mas, claro, sempre que o banco muda o nicho, sempre que o banco muda a estratégia, você precisa observar. Você precisa ver ele passar por uma crise, momento de crise, momento de euforia. E aí, ver como que se comporta o balanço, como se comporta o resultado nessas diversas ocasiões, né? Não adianta você ver só no lado bom ou só no lado ruim. Você tem que esperar ir pra cima ou pra baixo pra você ver como é que o banco vai se comportar nesses casos, né? E se ele vai, por exemplo, como aconteceu com o Banco ABC, quando o DH subiu, o que aconteceu com o resultado? Será que a estratégia tá redonda? São coisas que a gente ainda tem que olhar. Por exemplo, quando a gente olha o histórico do lucro líquido, ele teve prejuízo em 2018. Inclusive, acho que em 2020 ou 2021, no primeiro trimestre, ele também teve prejuízo, né? Que depois, ao longo do resto dos trimestres, ele foi recuperando. Então, tudo isso a gente ainda tem que ver. Como é que vai ser a carteira do Master, a partir de agora, com essas novas reestruturações? Então, não é igual o ABC, que parece que já tá com a carteira mais azeitada, né? Com a estratégia já montada. É um banco que ainda tem que se provar nessa reestruturação. E com uma carteira que, segundo a FIT, né? É uma carteira com uma transparência menor que fica mais difícil de analisar, porque ela é feita através de veículos, FIDICs e tal, que você tem mais dificuldade de medir o risco. Então, quando compara o Banco ABC com o Banco Master, eu prefiro investir no Banco ABC. Eu acho que é uma postura conservadora, né? Que me faz pensar que o Banco ABC me dá mais segurança e ele também tem excelentes taxas, né? Quando você vai ver na sua corretora, você também vai encontrar excelentes taxas. Então, às vezes, você quer ganhar 5% a mais do que o CDI e acaba entrando num risco muito maior. Eu prefiro ser mais conservadora e ter certeza que eu vou estar num banco aí com uma estratégia um pouquinho mais definida, né? E é isso, pessoal. E me diz aí, um banco que você investe, gostaria de ver eu analisando aqui, que eu faço essa análise da próxima vez no próximo vídeo. E também, se você é um investidor assíduo de CDBs, LCIs e LCAs e gostaria de converter as taxas, por exemplo, isenta do imposto de renda em não isenta ou pré-fixada em percentual do CDI, eu vou deixar uma planilha totalmente gratuita que eu fiz exatamente para essa conversão de taxas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.